A questão apresenta a situação de um empréstimo e uma fórmula usada para fazer o pagamento de cada parcela. Para resolvê-la, devemos levar em consideração que a parcela deve ter no máximo R$ 400. Escrevendo uma desigualdade desta expressão com os R$ 400 e desenvolvendo essa desigualdade, em determinado momento precisaremos aplicar logaritmo de ambos os lados. Como a questão traz os valores de alguns logaritmos, nós conseguimos encontrar o número de meses, sendo que o número inteiro mais próximo é 16, que é o que aparece na alternativa D.